O que é o tempo de derramar lágrimas? Eu não podia pensar na minha vida, depois não adianta, você lembra que a Bíblia diz, depois no inferno haverá choro e anjo de dentes, mas é um choro que não adianta mais nem nada, o choro do inferno não adianta para nada, o choro do inferno não adianta para nada, se é para a gente chorar, vamos chorar agora, chorar o quê? Chorar os meus pecados, pequei, estou pecando, vai para o confessionário, vai dizer, padre, pelo amor de Deus, me confesse.